A pita o árbitro, tá valendo! Bola do primeiro tempo aqui na tela da TV Brasil Central, pra Atlético e Goianésia. Primeiros movimentos pra você ligadinha, claro, na tela da TBC, através também do YouTube. Vamos juntos! Deixa atrás, vem o Rony, levantamento na grande área, Luiz Fernando tá sozinho. O corte é só bater pro gol, prensado na hora certa. O atacante do Atlético, e vem no contra-ataque o Goianésia, a busca do Kesley. Uma boa o Shailon, e bota pra correr lá no ataque, o Luiz Fernando matou no peito, sofreu a falta. Falta que favorece a equipe do Atlético, frontal a meta e pintou cartão pro Ferrugem. Camisa número 2, o Arthur Moraes, corre o Luiz Fernando, cobrou, direto pro alto, longe. Vai experimentar cruzar? Não, entregou no Romão, levantamento. No segundo pau, Tubarão subiu, de cabeça, trave! Tira a defesa, o perigo não passa, Guilherme Romão domina. Abriu no Luiz Fernando, tentativa, vira uma confusão danada, vem baralha, Shailon. E aí o Zotti chega pra afastar. Levantamento na grande área, vem no segundo pau, de cabeça Adriano no travessão, mais uma vez, sobrou a batida. Corta o Ferrugem. Mais uma vez o Tubarão, com oportunidade de marcar. Deixa eu passar o Luiz Fernando, Emiliano, na meia lua, em cima dele, sobrou no Tubarão. Vai bater pro gol, pega o Michel. Foi lá como um gato, o goleiro do Goenésia. Inácio, vulguri, tá aí na audiência da TBC. Olha o levantamento, atestado, é direto pra fora. Bora! Coloca no Alejo Cruz ali, na frente, Luiz Fernando, caiu no gramado, tá marcada, falta o pênalti. Ele marcou dentro ou fora da área? Deu cartão lá pro Zotti. Quarto da partida e pelo que me parece, fora da área. A gente confere no detalhe aí mais uma vez. E aí na meia lua, né, fora da área. Isso, Nadine, cartão amarelo aí pro Zotti. Camisa número 10, por reclamação, ele não tava no lance. O lance foi com o zagueiro. Lá veio o Charlon. Tocou de lado o Luiz Fernando, bateu o rasteiro, pega na barreira, sobrou no Alejo. Toque pro meio. Gool! É! É do Atlético! O Rony! Camisa número 5, ele vai pra rede, ele comemora, ele faz festa. Cobrança de falta aos 37 e pega na barreira. Antes a gente confere aqui porque chega o Luiz Fernando, vem por baixo o Zotti. Parando a jogada e vai ser expulso. Toma o segundo amarelo aí o Zotti. E vem o vermelho pra ele, confirmando aí, o Arthur Moraes. Jogador também na barreira, só o Alejo. Levantamento lá no segundo pau. Entra a cabeçada. Todo mundo do Goianés é pedido pênalti. Eu aqui na lateral, muito longe, também tive a impressão que a bola pegou no braço do jogador do Atlético. Realmente pega no braço dele e como o braço tá muito levantado, isso é considerado um movimento antinatural, o pênalti tem que ser marcado. E pelo jeito vai marcar o pênalti sim. A Pitu Atri, pênalti pro Goianésia. Aos 45 minutos e vai mostrar cartão amarelo pro Guilherme Romão. Todo mundo com o Caio Rangel aí pra cobrança. Correu na perna direita. Gol! É! É do Goianésia! Gol do Azulão, Caio Rangel. Colocando na rede. Cobrando com a perna direita no cantinho. O Ronaldo caiu pra direita. Ele mandou na esquerda. Em cima dele a marcação. Abriu no Alejo Cruz. Na grande área é só bater pro gol. Gol! 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 É do Atlético! Alejo Cruz! Pra tentar através do cruzamento, chegar a marcação do terceiro gol. E vem mais um levantamento, Luiz Fernando. Atestada pra fora. Diária. Levantou lá na confusão. Bola aqui. Bate e rebate. Gol! 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 É do Atlético! Emiliano Rodrigues! Emiliano, autobugou. Invade a grande área. Toque no meio. Tentou a batida. Defende o Michael. 3 a 1 aos 24 minutos. Segundo tempo. Vem levantamento no alto. Alix Vinícius! Gol! É do Atlético! Alix Vinícius! Vai batendo aí. Abriu. Pro Shailon. Tira o zagueiro. É só bater pro gol. Gol! 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 É! É mais um do Atlético! Shailon! Foi pra rede. Uma mão cheia pro dragão. Dominou. No Haldinei. Abriu. Shailon. Pode voltar. Voltou no Haldinei. Bateu. Pega o Michael. Por conta aí do senhor Arthur Moraes. Que apita. E termina. Golera do Dragão. 5. Pra cima do Goianésia. 5 a 1. No estádio Antônio Ascioli.